Eu fui recém-casado. É recém-casado, não é? Recém-casado. Muito bem casado, inclusive. É. 33 anos de vida eu tenho, 50 anos de casado vai demorar um tempo. Por que que eu perguntei? Porque hoje, gente, hoje qualquer coisinha estão saindo pelas beiradas, não é, vereador? Verdade. Qualquer crise já estão... Já está vazando, né? Já está vazando. O senhor falou no português, já está vazando. E o que eu acho engraçado, o presidente William Sousa, o engraçado foi a expressão, que agora estão culpando também o divórcio, estão colocando a culpa na Covid, né? Tudo, né? Tudo é Covid agora. É apenas uma desculpa. É, apenas uma desculpa. Então, olha, parabéns a você que está completando mais... Atenção, cônjuges, casais, casados, claro, né? Parabéns, né, que vocês continuem sendo exemplo para essa geração que está pensando aí em se casar. Casamento é coisa séria, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Vem para mim, por favor. Só girar o beijê. Parabéns, tá, gente? Parabéns. E se cuidem, hein? Que a Covid está aí. A gente fala assim um pouquinho brincando. William Sousa, agora sim, né? Olha, boa noite mais uma vez. Obrigado pela presença aqui, William. Boa noite, Osael. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio 91. FM, é um prazer enorme estar aqui com vocês, viu? Prazer é nosso. O vereador, eu estava dizendo aqui, não sei se o senhor estava acompanhando no carro, que eu gosto do presidente do William Sousa, porque ele já chega aqui. Olha, pode perguntar o que quiser. Eu estou aqui pra prestar conta do meu mandato, né? Então eu gosto de conversar aquele papo reto, né? Sincero. E mesmo porque o presidente é um vereador bem atuante aqui, um dos vereadores, né? Sem desmerecer os demais, são 21 vereadores. Mas a gente acompanha cada vereador no seu perfil. E a gente vê que o vereador William Sousa realmente é um vereador bem atuante, né, vereador? Muito obrigado, Osael. É uma honra ouvir isso. Não, a gente acompanha, né? A gente sabe. A verdade tem que ser falada, né? Está escrito também na palavra que a gente tem que dar honra quem tem honra, pô. É verdade. Muito obrigado. Não é, eu falo de coração. A gente tem que reconhecer, gente. Bom, hoje nós convidamos aqui o William Sousa. Boa noite aí ao Renan e também ao nosso colega... Esqueci o nome do outro colega ali. É o Bruno. O Bruno. Boa noite. O Renan, vem dar boa noite aqui. Boa noite aqui também ao jornalista Renan. Boa noite para todo mundo que está nos acompanhando aí e esperamos que a entrevista seja muito positiva para agregar para a Sumaré, né? É verdade. Renan, boa noite. Quer dar um boa noite aqui, Renan? Boa noite, viu? Renan está me acompanhando aqui, né? Faz parte da assessoria. Gente, vamos começar já. Daqui a pouquinho também teremos, além da participação do presidente William Sousa, presidente da Câmara de Sumaré, a participação por telefone do deputado Carlos Zaratini. Tá bom? Já, já. Osael, mas qual é o bate-papo aí? O William veio... Bom, a pauta principal é sobre o marco do saneamento básico, que é uma proposta, um projeto de lei, né, que vem tramitando no Congresso, no Senado, que diz respeito sobre o marco do saneamento básico. Eu quero já começar o bate-papo. Presidente, o que diz exatamente essa PL e qual que é o posicionamento do senhor com relação a essa PL? Ô, Zael, essa PL, embora tenha uma discussão no Brasil, o deputado vai entrar com a gente daqui a pouquinho, né, pra poder conversar, embora tenha uma discussão no Brasil de muita gente que acaba comentando que é uma PL que uma turma não gostaria que fosse aprovada porque não queria que a favela crescesse, que tivesse saneamento, né? A PL nada mais é, pra você sentir, assim, pra entender. E pros ouvintes também. Pros ouvintes. É eliminar o DAE de Sumaré, o Departamento de Água e Esgoto próprio, e passar pra Odebrecht. A PL abre um leque pra que todo o saneamento do nosso país seja feita com sessões e acabe com as estatais e acabe com o serviço público que seja do município. Você sente na PL, e o ouvinte também, como que foi essa transição do DAE pra Odebrecht. Os trabalhadores que tiveram riscos sendo transferidos pra prefeitura. todo o que nós passamos aqui na qualidade do serviço, o aumento da conta d'água, a qualidade que caiu muito, a falta de humanização do serviço. Então, o saneamento vai fazer com que mais licitações como essas no Brasil aconteçam. Uma empresa como a nós temos aqui do lado, a Sabesp, a Sanasa, perderiam os seus postos, os seus lugares e ganharia a iniciativa privada. Então, seriam privatizadas. Seriam uma privatização. Privatização geral. Mas uma privatização que a empresa pública ficaria em segundo plano. Porque nós temos uma empresa pública, certo? A Sanasa é uma empresa pública. A Sabesp é uma empresa pública. Elas perderiam os seus pontos, os seus postos, pra uma empresa privada, que teria muito mais condições de ganhar a licitação. Essa PL, vereador Ilhan Souza e presidente da Câmara do Espórito do São Maranhão, bateram um papo conosco aqui, tá? Essa PL é do governo federal? É do governo federal. É uma... Do presidente. É do presidente, com um grupo de trabalho do Senado, e também da Câmara dos Deputados, tiveram o relator. Ela já teve uma discussão pra poder entrar com medida, né? Há anos atrás. E depois ela acaba retornando e agora teve aprovação. E sabe, Zé, uma pergunta, você tá me perguntando aqui, nem os relatores conseguem chegar numa conclusão pra explicação dela. Foi uma PL que eu estudei muito, que eu destrinchei ela, porque tem muito a ver com o Sumaré e com a região metropolitana de Campinas. Os impactos pra vida das pessoas aqui da nossa região... Cita o impacto pra gente, entender. Olha, por exemplo, a legalização de aterros sanitários públicos. Nós temos aqui na região a Estre, que passa aqui do lado. Nós temos aqui a Estre, que passa aqui em Paulínia, né? Sim. E que moradores do Dalorto, Maria Antônia, toda aquela região, passou um problema muito sério com caminhões de churume, com mau cheiro, com contaminação de solo. Está dando mais tempo pra esses aterros existirem à luz do dia e abertos. Então essas condições, esses impactos ambientais precisam ser discutidos. Já era pra ter terminado o prazo e agora essa PL vai prorrogar o prazo dos aterros sanitários. Mais prazo ainda. Mais prazo. E um detalhe pro ouvinte que está nos ouvindo aí e que acaba assustando, e tem bastante gente, gente na live. Sim. Um detalhe importante, Zé, ó. Sabia que você vai ter que pagar pelo serviço de limpeza da tua casa? Mas pagar mais ainda? Mais. Poda de árvore, limpeza de bueiro. Essa PL autoriza aqui na... O senhor tá de brincadeira com a gente. Não tô. Você vai ter que pagar. Vai ter que pagar? Você vai ter que pagar. A PL garante isso. A prefeitura não poderá mais fazer esse serviço. Terá que ser pra empresa privatizada de saneamento. Aliás, o senhor me lembrou que no passado, aqui em Sumaré, foi criada a taxa de lixo também. A taxa de lixo e depois eliminada por causa do polêmica. Polêmica. Agora nós estamos aqui com uma PL a nível nacional que tá sendo tampado. Tá falando, não, é pra levar água e saneamento pra favela. Mas não é verdade. Não é verdade. O presidente William Souza e vereador. Eu pedi pra produção arrumar um copo d'água pra gente. Se a assessoria também puder arrumar água pro vereador, a gente agradece, tá bom? A assessoria é que o nosso produtor não pode sair lá da mesa. Não tem como. Obrigado, viu, Renan? Obrigado. Vereador, então, quer dizer que com isso, isso acontecendo, mais isso... Qual que é a expectativa disso ocorrer? Olha, já foi sancionado ontem pelo presidente Bolsonaro. Já foi sancionado, né? É, antes de ontem, né? Foi sancionado. Então já foi aprovado. Já foi aprovado e já tá sancionado. Tá valendo. Agora nós temos problemas com isso. O deputado, acho que... Vai ligar daqui a pouquinho. Já tá pra ligar? Já vai ligar daqui a pouquinho. E nós temos aí toda essa condição que tem que ser discutida. Agora veja, Ozael... Tem como revogar isso? Pra revogar, muito difícil, né? Muito difícil. Foi aprovado isso e com uma discussão absurda. Fora isso, os mananciais que serão passados pra grandes empresas, mananciais que serão colocados, impactos pra empresas como a Coca-Cola, como a Ambev, ter poder usufruir das águas do nosso planeta, do nosso Brasil. Que é a grande discussão. É a grande temática do momento também. É uma grande temática do mundo. Nós precisamos pensar no meio ambiente, pensar em levar saneamento de qualidade, em empresas públicas, não privatizações, que dão errado. Essa é a prova da cidade de Sumaré como deu errado. Tá dando errado. Nós estamos abrindo... Por que você acha que tá dando errado? Olha só, na cidade de Sumaré, já era pra ter tido o esgoto tratado. Se tivesse usado o dinheiro do PAC-1 e do PAC-2, nós já teríamos 100% do esgoto tratado. As obras foram paralisadas, o dinheiro do PAC-1 e PAC-2 devolvido pela senhora Cristina Carrara, devolvido ao governo federal, porque não conseguiram apresentar projeto. O nosso esgoto tratado foi... Recuou. A BRK Ambiental, na época, ganhou como Odebrecht. Não cumpriu o prazo determinado pra fazer as estações de tratamento de esgoto. Não cumpriu o tratamento de esgoto. Elevou a conta de água da nossa cidade, causando o desequilíbrio econômico na vida das pessoas. E, sobretudo, a qualidade que caiu. Fora a humanização dos serviços, que hoje o munícipe que tá nos ouvindo, ou ele liga no 0800 pra reclamar, ou ele não tem ninguém pra reclamar. Ele não tem um plantão, ele não tem uma sensibilidade. Aumentou o número de buracos nas nossas ruas. A prefeitura recapeia. A BRK faz o buraco e não tapa direito. Não tem respeito. Estações de tratamento gastado dinheiros do PAC-1 e PAC-2 na cidade de Sumaré, no governo do professor Baquim, como a estação de tratamento do Parque Itália, como estações de tratamento de condomínios que foram colocadas, posso citar o Floreli, o Nova Terra, foram desativadas. Foram feito o desmonte do departamento de água e esgoto pra mostrar que ele não era viável, criando na cidade uma espécie de uma crise pra poder justificar a privatização. As nossas favelas da cidade não tinham água. Tava começando o avanço de água e esgoto tratado. Pela burocratização dos serviços de saneamento que trouxe a BRK ambiental pra cidade de Sumaré, nós temos cerca de 45 mil pessoas na cidade de Sumaré que não tem água legalizada na sua casa. Aliás, desculpa, presidente William Souza e vereador, conversando com a gente aqui, gente, esse marco do saneamento básico que o senhor nos conta e trouxe em primeira mão, porque é difícil acompanhar tudo, gente, que já foi aprovada essa PL. Sim. Quer dizer que, aliás, eu tava vendo uma reportagem ontem, essa questão do saneamento, a falta de água potável no mundo e no Brasil, tá bem distante da realidade, não, vereador? Sim, sim, bem distante. É a pergunta. Você trouxe água agora pra mim aqui. Eu trouxe água. Foi da torneira ou do filtro, Renato? Eu duvido que em casa a maioria das pessoas abra a torneira e pegue água. Você tem que ter um filtro. Ou você pega no galão, no poço artesiano. Ninguém abre a torneira e pega. Se não pega, se não pega, é porque não funciona. E se não funciona, é porque o sistema de privatização da água, que água não é mercadoria, é um direito. Veja, José, você tem que pagar uma conta absurda de água pra poder ter uma água potável, limpa. Agora, o ouvinte que tá nos acompanhando pela live sabe muito bem que a água irrita os olhos, o cabelo das pessoas fica ruim. Em casa, minha esposa vê, eu saio do banho, eu saio com o olho vermelho. Vereador, e por que que quando a gente, como jornalista, repórter, questiona os técnicos, eles falam que estão dentro dos padrões? Então, os padrões dele, eu queria entender os padrões dele. Tanto é que eu fui presidente da CPI, e a CPI, olha, veja isso de passagem, a CPI não acabou em pizza, viu, Ozael? A CPI tentou, teve cinco pedidos judiciais pra tentar eliminar a CPI, foi pro Tribunal de Justiça, cancelaram por uma liminar, a Odebrecht cancelou a nossa CPI, eu não pude ler o relatório na Câmara. Foi reaberto. Você lembra disso? Você lembra disso? Sim, sim. Fomos pro TJ, ganhamos no TJ de 5 a 0 pelos desembargadores, e agora eles tentaram acesso ao Supremo Tribunal Federal emplacando um recurso. Nós ganhamos e o TJ não permitiu que ele subisse o recurso dele. Então, a CPI tá em validade. Então, nós estamos cobrando sempre do GAEMA, do Ministério Público, pra que tome as providências de acordo com o contrato. Muito bem. Gente, conversando com a gente aqui ao vivo, claro, né, claro, o Ilan Souza, presidente da Câmara dos Pods de Sumaré, e já já participação por telefone do deputado federal Carlos Aratini. A pauta aqui, principal, é o marco do saneamento básico, que, na opinião do presidente, que conversa com a gente aqui, vai trazer impactos negativos, tá? E, presidente, deixa eu ver aqui a live rapidinho, aqui, pra gente registrar aqui a audiência dos nossos ouvintes. O Sandro Barbosa está na live com a gente, cumprimentando a gente aqui. Sandro Barbosa, pra quem não sabe, é o presidente da Associação dos Servidores. Muito obrigado, Sandro. Grande abraço. E o Sandro, inclusive, pode dizer dos impactos que teve a saída do DAE e a entrada da Odebrecht. Ele presenciou como presidente do sindicato, na CPI ele acompanhou comigo, e foi muito importante isso. Sem dúvida. Quem mais está na live com a gente aqui? O Elton Andrade. Boa noite, equipe. Como presidente da Câmara, avalia o serviço da BRK ambiental? Péssimo. Horrível, Elton. Já, olha... Já vou responder. Direto, direto... Horrível. O Cadu Vicente também. O Cadu Vicente é secretário municipal de saúde. Boa noite, Cadu. O senhor conhece o Cadu também, né? O Cadu também nos ouvindo. É importante ele dizer, como técnico da saúde, aliás, o Cadu, esse tempo atrás, esteve fazendo uma missão fora do estado de São Paulo. É um técnico. Ele pode avaliar os impactos que tem quando a água se torna mercadoria e não direito. O Alvaro Sten também, virador? O Alvaro Sten Neto. Não é o jornalista Wendel Sten, mas é o Alvaro Sten Neto. Boa noite, o Alvaro Sten Neto, também acompanhando aqui o nosso bate-papo. Gente, olha, vocês que estão na live podem fazer perguntas aqui para o vereador, para o presidente William Souza, tá bom? Ele está aqui, a pauta está aqui, mas ele está aqui aberto também. É isso, vereador? Há perguntas também, né? Exatamente. Tá bom? Ele veio aqui, ele está aqui para prestar conta do seu mandato. Vereador, eu vou fazer... Posso fugir um pouquinho aqui rapidamente? Pode. Porque na última... Eu estou pegando mais coisa aqui para ter mais... Porque na última vez que o senhor esteve aqui, o ouvinte ficou sabendo, ele falou assim na rua, ele disse assim na rua para mim, ó, pergunta lá para o vereador, ele sabe, ele não vou falar dele, pergunta se ele vem candidato a prefeito, e eu pergunto mesmo. Não tem música de... O povo quer saber, vereador. Não tem música de suspense aí? Tem aí, produção? Tem, tem, mas até... Mas é assim, a pergunta que o povo quer saber, o senhor vem... Aliás, o PT não vai lançar candidatura a prefeito, né? Já está respondida. Já respondi. Olha, Zael, eu sou uma pessoa que tenho muita tranquilidade para isso, eu acho que a disputa, para ser prefeitável, para disputar a prefeitura da cidade, é uma disputa que tem que ser levada muito a sério, né? Aliás, é o povo que está perguntando. É o povo que está perguntando. É o povo. Então é um prazer, e eu fico muito feliz com essa pergunta do ouvinte, porque ele me vê talvez na condição de uma disputa, né? E eu não sou candidato a prefeito, não estou disputando, o partido me questionou, existia alas dentro do partido que defendia, mas eu entendo que, neste momento, o prefeito Luiz Dalmén deve seguir e continuar o trabalho dele. Então eu estou na base do governo, permanecerei, não disputarei para prefeito, e nem disputarei para vice. Então já respondendo aí, que às vezes as pessoas, né? Então eu sou... O senhor vem à reeleição. Estarei uma pré-candidatura, estou disputando uma pré-candidatura, não sei se as convenções aprovam, mas para vereador, tá? Tá. Muito bem, então está respondida aí a pergunta de muitos ouvintes e amigos que encontram com a gente pelas ruas e perguntam. Obrigado pelo carinho aí. Isso é carinho e respeito, né? É verdade. Quem mais está aqui com a gente? A Denise Souza, a Denise Souza, a Denise Souza, aqui em Sumaré, pergunta da Denise aqui, vereador. É esposa. É a Denise, é a comadre, aqui fora agora. Aqui, deixa eu ler, deixa eu ler aqui o que a Denise, a digníssima esposa do presidente, escreveu aqui para a gente. Aqui em Sumaré, temos o maior e pior exemplo de que privatizar o serviço de água, esgoto, não dá certo. A Odebrecht, BRK, deixa muito a desejar nos serviços prestados. A opinião aqui, né? E questionamento da Denise Souza, que é a esposa do presidente que está aqui com a gente. e que mora na cidade, que vive isso e é um exemplo do sentimento dos munícipes, né? Obrigado, Denise, pela sua participação, viu? Gente, vocês que estão na live aí, o José Luiz Foga, também radialista, o que ele disse aqui? O que ele está dizendo aqui, o Foguinha? Água, saúde e educação não se privatiza. A opinião do Foga, que o senhor conhece. Concordo com o Foga, viu? Obrigado, Foga. Obrigado, querido. A Marici também entrou lá, boa noite, Marici Marques é do Recreio do Alvorada, do Chacras Recreio, é Alvorada, né? Chacra Alvorada, hein? Primavera, primavera. É que é tanta coisa aqui. Primavera. Obrigado, Marici. O diretor Ivan, nosso diretor também está na live aqui, cumprimentando o senhor também. Obrigado pela oportunidade aqui de estar aqui na rádio mais uma vez. Obrigado, diretor. Obrigado, viu? Obrigado. A Cristina Corrêa do Santos também na live. Gente, podem perguntar, tá? Enquanto, nós estamos aguardando aqui a ligação do deputado federal Carlos Aratini que vai entrar aqui também nesse bate-papo a pauta principal aqui é o marco do saneamento básico que já foi, essa pele já foi aprovada, já não é... Já aprovada, já não tem mais jeito. Já não tem mais jeito. Exatamente. E como sempre sobrou pra nós. Sobra sempre pro povo, né? Sobrou pra gente. Sempre pro povo. O William Souza, enquanto o deputado... Eu tô aqui, se quiser perguntar outra coisa, bora lá. Então vamos lá. Outro tema que entra em discussão sempre durante as sessões. A gente tá sempre lá e quando não tô presente, tô na live, eu tô no YouTube acompanhando. Transporte. Transporte público é uma pauta sempre em discussão. a pergunta do povo, vereador. Por que que essa empresa tá na cidade ainda? Tem áudio? Ah, tá. Vereador William Souza, a pergunta do povo. Eu sei que o senhor não tem medo de perguntas. Não tem. Por que que essa empresa não tem concorrência? Tem muita tranquilidade pra responder. A última concorrência da empresa deve vencer agora em 2021. No final de 2021 deve-se abrir licitação novamente segundo o contrato que a Ouro Verde possui na cidade. A última licitação foi aberta pelo professor Baquin em 2008 onde ele abriu a concorrência abriu a licitação inclusive o processo foi aprovado pelo Tribunal de Contas e não apareceu uma empresa pra concorrer com a Ouro Verde. Então é aberto é divulgado a prefeitura faz a parte dela. Então existe um comentário que é muito justo inclusive com os outros prefeitos que as pessoas na rua falam assim olha o prefeito que tá tem que abrir a concorrência é aberta tá nos autos. Eu imagino que o senhor como é um vereador é um presidente bem atuante é um dos questionamentos que o senhor ouve do povo do passageiro do povo Eu li o processo então foi aberto mas não aparece uma empresa pra disputar o Israel isso dificulta a livre concorrência. Por que o senhor acha que há esse desinteresse? Eu não acho que há desinteresse minha opinião usando a atribuição de vereador dentro do solo da cidade de Sumaré Não, das demais empresas Então, mas com a minha imunidade parlamentar e a minha prerrogativa de poder falar o que eu penso ainda isso é garantido aos parlamentares eu acho que é um grande combinado essa é a verdade é um grande combinado tem um combinado pra não se disputar eu acho que num mapa de uma cidade coloca lá e fala lá ninguém pode entrar a porteira tá fechada porque não é possível que ninguém queira disputar uma cidade de 300 mil habitantes num território como esse e que as pessoas precisam geograficamente se locomover então é importante dizer isso à população agora ouro verde nós temos pego no pé e temos batido bastante só um instantinho só o brinco é que a produção o William Souza então tá respondendo gente é melhor o deputado tá na linha já você pode pedir a gente tem que ir pro break tem que ir pro break produção já vamos com o deputado então olha gente na ponta da linha conosco mas antes da antes da chamada pode deixar o deputado na linha que a gente já chama o deputado já já mas o Wellington tá aqui aproveitando que a gente perguntou sobre transporte o Wellington tá perguntando perguntando aqui eu tenho amigos e familiares que trabalham em outros bairros e eles reclamam do nosso transporte público como o presidente avalia essa questão da empresa que tá aí né sim o Wellington reforçando aqui o que eu digo pra você a questão do transporte público é essa e nós precisamos começar uma coisa que o nosso mandato faz o Israel é pegar do munícipe a reclamação da Ouro Verde do transporte da MTU que seja que a gente tem que romper essa fronteira e nós precisamos de fato ir resolvendo ponto a ponto então é importante que o Wellington dê a denúncia mande lá no meu Facebook mande a reclamação que eu quero saber cada uma delas pra que que eu quero saber pra que eu possa ir nos órgãos competentes e fazer as reclamações devidas até que uma nova licitação seja aberta a gente tem que ir corrigindo os erros e avançando pra melhorar muito bem Adélcio Lima entrou na live também Adélcio Lima é um fofoqueiro aqui né da rádio Adélcio boa noite Adélcio Lima é o apresentador aqui do Conexão 91 na live com a gente boa noite Adélcio boa noite de segunda a sexta Conexão 91 com o DJ Foga às nove da manhã agora sim na ponta da linha com a gente também pra participar desse bate-papo né desse bate-papo bem gostoso o deputado Carlos Zaratini boa noite deputado federal né boa noite deputado boa noite Boa noite boa noite William boa noite a todos que estão nos ouvindo muito obrigado por ter aceito o nosso convite pra juntos falarmos de um assunto tão importante como é com relação que é com relação ao marco do saneamento básico deputado opa estamos aqui à disposição pra falar sobre essa lei aí que é muito complicada que foi aprovada agora deputado qual aprovação dessa lei já foi aprovada né eu perguntei aqui pro William Souza vou deixar o senhor primeiro à vontade para cumprimentá-lo cumprimentar o William nosso companheiro vereador presidente da câmara é um prazer William participar com você desse programa valeu Zaratini meu deputado federal meu amigo um grande líder viu Zael aliás eu esperei o Zaratini entrar no ar pra dizer que ontem ele liberou das suas emendas um milhão de reais fundo a fundo pra poder combater o coronavírus na cidade foi direto pro fundo de saúde e agora a prefeitura já pode utilizar e aqui sem medo de errar o Zaratini é o deputado federal que nos últimos anos mais investiu em emenda na cidade de Sumaré então nós temos aqui a UPA do Matão que é uma realização com boa parte custeado pelas emendas do Zaratini recapes na região do Matão como a região do Jardim Minnesota que eu moro e a região de Nova Veneza e o Zaratini é um deputado super presente que sempre está discutindo é um prazer enorme estar aqui com ele na rádio muito bem deputado Carlos Alberto Rolinho Zaratini o Carlos Zaratini o senhor já está no quarto mandato deputado? já estou no quarto mandato de deputado federal fui deputado estadual já e vereador na cidade de São Paulo muito bem mais de algum tempo aí na briga já tem uma estrada não deputado? a estrada já está longa né? é o pneu o pneu está careca no sentido figurado né deputado? e a minha cabeça também ficando olha o senhor não liga não que o apresentador é desse jeito mesmo o apresentador é desse jeito olha aqui deputado agora vamos na pauta principal essa questão do marco do saneamento básico o William explicou pra gente aqui enquanto a gente aguardava a participação do senhor o porquê que ele se manifesta contra também contrário o senhor também é contrário e por quê? olha a gente trabalhou contra isso aí foi uma medida provisória começou lá no governo Temer ele mandou duas medidas provisórias e as duas caíram né? e só agora no governo do Bolsonaro já com o congresso mais conservador né? que foi possível aprovar essa lei né? nós tivemos uma luta muito grande e conseguimos no fim assim no último minuto colocar um artigo que é o famoso artigo 16 que dizia que as empresas públicas teriam mais dois anos pra fazer a prorrogação dos seus contratos programa deixa eu dar uma explicada antes aqui até agora as prefeituras poderiam fazer chamados contratos programa com as empresas públicas né? seja a Sabesp seja as empresas municipais que muitos municípios como vocês mesmo aí em Sumaré tinham uma empresa municipal uma autarquia municipal né? sim e esses contratos programas eles deviam prever em quanto tempo haveria a universalização da água e do esgoto do saneamento né? e agora nessa nova lei né? como foi vetado esse artigo as empresas públicas elas vão ao terminar o contrato atual não vão poder renovar né? e vão ter que fazer uma licitação com pra empresas privadas ou públicas que entrem na licitação então praticamente elas vão ser extintas né? na prática o que vai ocorrer é que as empresas públicas vão perder os seus contratos pra empresas privadas como é o caso aí de Sumaré onde essa empresa Odebrecht opera e opera muito mal pelo que a gente tem notícia né? Deputado e com isso essa na verdade já foi aprovado né? E com isso então o impacto negativo já se concretizou vamos dizer assim é o que que a gente teria se houvesse a renovação as empresas como a Sabesp que tem mais de 200 municípios no estado de São Paulo e tem a principal cidade que é a capital ela teria condição de permanecer mais tempo né? E isso garantiria que essas cidades continuariam a ter o seu abastecimento regularizado mantido né? E ao mesmo tempo que o preço da água e do esgoto seria um preço razoável né? Por quê? Porque cidades onde o o valor da água e do esgoto é ter um custo de implantação mais barato como é o caso da capital subsidiariam as cidades onde esse custo é mais alto né? Que são cidades onde você tem menos fontes de água ou até mesmo não tem essas fontes de água são cidades do oeste do estado de São Paulo onde não existem tantos mananciais assim para garantir o abastecimento então haveria uma compensação cidades onde a Sabesp é mais lucrativa subsidiam as cidades onde ela é menos lucrativa ou não é lucrativa a hora que você separa esse conjunto de cidades aquelas cidades onde o custo da água é maior vão ter que pagar muito mais caro muito mais caro e onde esse custo é menor não vão pagar mais barato por incrível que pareça porque as novas empresas que entrarem elas vão manter o preço da Sabesp no mínimo e com isso deputado Carlos Aratini quem acaba sempre perdendo na ponta da linha lá é o povo a população exato e olha só quem é que vai financiar essas novas empresas no fim das contas vai ter que ser o BNDES que é o Banco Nacional Desenvolvimento Econômico Social que é um banco público certo que trabalha com recursos públicos e que vai oferecer crédito barato para essas empresas privadas então ao fim e ao cabo o próprio povo vai estar bancando as empresas privadas então qual é a vantagem e essas empresas vão ter muito lucro e nada garante que elas vão cumprir com aquilo que está no contrato inicial porque elas vão ter 30 anos de contrato deputado eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz aqui ao nosso convidado também William Souza presente nos estúdios tem como revogar essa lei ou não olha esse nesse momento o que nós podemos votar é simplesmente os vetos que o Bolsonaro fez então esse artigo 16 que praticamente impede as empresas públicas de continuar nós vamos tentar derrubar esse veto para garantir que elas continuem por mais tempo agora o essencial da lei nós não vamos conseguir revogar então vai ser só um outro governo com outras ideias é que poderia apresentar um novo projeto e tentar fazer uma mudança nessa lei mas por enquanto ela está valendo e a única coisa que resta em discussão é esse artigo 16 muito bem deputado Carlos Aratini da bancada do PT deputado federal em seu quarto mandato conversando com a gente aqui sobre esse projeto polêmico que já foi aprovado que diz respeito ao marco do saneamento básico com a gente aqui também William Souza presidente do Legislativo de Sumaré evidentemente e vereador também o vereador William Souza em seu primeiro mandato né William eu quero pedir licença a deputada Denise Souza que é a esposa aqui do digníssimo William Souza parabenizando aqui o programa e ela diz aqui deputada Denise Souza parabéns Osael pelo programa William Souza e Zaratini são convidados de grande peso meus líderes e companheiros e comandantes deputado obrigado Denise obrigado um grande abraço vou pedir licença agora fica aí viu deputado fica com a gente aqui segura um pouquinho William então pelo que o deputado explica pra gente aqui é tudo aquilo que o senhor já havia antecipado né sim deputado foi um combatente muito me orgulho a sua posição política de lutar contra essa privatização né Osael estava dizendo aqui há pouco que Sumaré é um grande exemplo e quando a gente vê o relator do projeto defendendo que tem que aprovar que tem que aprovar a PL como ele fez a defesa no Senado que fez a defesa publicamente em diversas entrevistas ele cita uma cidade do Rio Grande do Sul que é privatizada e que saiu da estatal que saiu do município né como o Zaratini disse e que passou pra uma empresa aí eu fui pesquisar essa cidade eu falei assim olha deixa eu ver aqui o nome da cidade não me recordo agora o nome da cidade mas estava colocado posso até trazer em outro momento quando eu pesquiso ela passou olha o detalhe ela passou a concessão do município pra BRK hoje quem administra o saneamento desse município usado na justificativa do projeto é uma cidade que é administrada que ganhou a concessão pela Odebrecht depois teve a troca acionária que foi vendida pra Brookfield que é uma empresa canadense e que teve isso e eu vi lá que alguns vereadores também fez o combate o Zaratini acompanhou aqui pra gente se eles querem seguir o exemplo pra fazer o marco do regulatório do saneamento usando exemplos de onde a BRK Brookfield possa fazer a administração do saneamento e dar o exemplo do Rio Grande do Sul que é a mesma empresa que é filial a empresa que está em Sumaré mostra a tragédia que o governo Bolsonaro quer fazer porque em Sumaré o saneamento básico é uma tragédia é água sem qualidade falta água na periferia os valores do PAC que é apontado que 40% dos valores do PAC nacionalmente não foram investidos ficaram parados devolvidos o governo da Cristina Carrara do PSDB aqui na cidade devolveu os recursos do PAC parou as estações de tratamento não cumprir os TACs feitos os termos de ajuste de conduta com o Ministério Público e nós ainda seguimos se privatização serve para levar água para a favela é ao contrário porque a favela fica com uma situação muito mais burocratizado quando passa da iniciativa pública para a iniciativa privada haja visto que Sumaré ainda tem 49 mil pessoas que não conseguiram regularizar sua água e não conseguiram por quê? porque com o DAI tinha uma legislação municipal que garantia a ligação de água provisória pelo menos para garantir a água a água não é mercadoria é direito depois da aprovação e da privatização burocratizaram para levar água para a favela e é isso que tentaram e aprovaram para fazer para o Brasil que é dificultar e aí quando eles usam e dizem que a favela terá direito que será levado é uma mentira é para poder esconder que eles estão destruindo os mananciais passando para as grandes empresas e fora o Zaratini está aí com a gente pode comentar também sobre isso fora o prazo que eles deram para os aterros sanitários no regulamento que vai estender esse prazo que vai ajudar que eles explorem o meio ambiente e fora a taxação que vai ser criada nos municípios para poda de árvore para limpeza de logradouros para limpeza de bueiro já não chega tanto imposto que o nosso povo paga o marco regulatório do saneamento vai obrigar as prefeituras a cobrar taxa disso como se fosse a taxa do lixo o que dificulta a vida do nosso povo muito bem William Souza presidente da Câmara Municipal de Somaré vereador pela bancada do PT e do outro lado na ponta dele conosco o deputado Carlos Zaratini que está em seu quarto mandato e também participa desse bate-papo aqui deputado diante disso tudo que o vereador William Souza comentou a gente realmente me parece que nos vemos em mais lençóis não deputado? olha o William citou o caso aí do Rio Grande do Sul tem o caso aí da própria Sumaré tem o caso de Manaus Manaus é um saneamento que está privatizado há muito tempo e se você for em Manaus o povo lá continua sem ter saneamento nenhum as pessoas continuam jogando o esgoto no rio uma poluição danada não tem água potável então é uma situação difícil essas empresas elas entram anunciando que vão fazer uma maravilha e depois de um dois anos as coisas começam a aparecer de forma completamente diferente eu me recordo aqui daquela chamada reforma tributária falaram não essa reforma tributária não reforma trabalhista quando foi votada lá no governo Temer o Rogério Marinho que agora é ministro do desenvolvimento regional ele era deputado naquela época ele falou essa reforma vai gerar cinco milhões de empregos e o que aconteceu nós continuamos com doze milhões de desempregados agora aumentou muito por causa da pandemia deve chegar a vinte milhões mas nós ficamos desde aquela época com doze milhões de desempregados a reforma trabalhista era anunciada como uma coisa maravilhosa e agora o que está se exaltando a grande imprensa exalta é a reforma é a mudança da lei da lei do saneamento vai propiciar setecentos milhões de reais bilhões de reais de investimento olha eu digo a você seria maravilhoso mas eu não vi nunca nenhum milagre ser feito dessa forma entende não vejo nenhum milagre da iniciativa privada entrar num negócio que demora dezenas de anos pra dar retorno deputado eu não vou dizer aqui negócio da China né desculpe a expressão negócio da China mesmo é porque imagina você o investimento de fazer saneamento é um investimento de longo prazo de retorno e as empresas privadas não gostam de ter retorno de longo prazo eles querem ter retorno de curto prazo vou dar um exemplo pra você os pedágios nas estradas as estradas de São Paulo foram privatizadas bom o que que aconteceu pega aí vocês estão aí entre a Anhanguera e a Bandeirantes primeiro colocar o pedágio pra muitos anos depois começar a investir né as novas pistas os viadutos as alças foram feitas muitos anos depois de que recolheram os pedágios pegaram a estrada pronta exploraram os viajantes e depois é que foram investir em melhorias então a iniciativa privada ela gosta de investir em setor público quando o retorno é imediato quando o retorno é longo demora mais vou te dar outro exemplo ferrovias no Brasil já se tentou de tudo pra que a iniciativa privada construísse ferrovias mas no caso das ferrovias tem que construir primeiro pra arrecadar depois então eles não veem nenhuma vantagem nisso né então é por isso que eu acho que esses setecentos bilhões de investimentos não vão surgir tão facilmente assim nós vamos ter muita dificuldade pra ver isso acontecer muito bem muito bem Carlos Zaratini deputado federal conversando com a gente aqui nesse bate-papo junto com a gente também ao vivo aqui o presidente William Souza presidente do legislativo da Câmara Municipal de Sumaré eu vou fazer a pergunta aqui do ouvinte primeiro ao William Souza e depois ao deputado o senhor falou do PAC aí né William Souza o Hélio do Andrade tá querendo saber aqui do senhor William Souza ele escreveu aqui gostaria de entender por que que o governo tucano devolveu o dinheiro do PAC porque o governo tucano ele gosta de privatizar porque ele tem preguiça de trabalhar essa é a verdade e o PAC exigia muito dos municípios a entrega de projetos a elaboração de estudos os impactos que tinham que ser feitos e a realização e o bom investimento e depois a prestação de conta de volta isso que foi criado do PAC o governo tucano prefere privatizar porque ele passa a obrigação dele de estado pra uma empresa privada colhe os seus frutos pessoais como a gente tá vendo aí casos do Serra do Alckmin de toda essa turma e acaba não cumprindo a obrigação com a população o que que foi feito em Sumaré a Cristina fez o desmonte do departamento de água e esgoto da cidade devolveu os funcionários do DAE por uma pressão legislativa pra prefeitura abaixando os salários deles causando todo o impacto na vida dos servidores municipais do DAE não cumpriu os prazos dos projetos perdendo os prazos de recurso e aí acabou o governo federal recolhendo o valor do PAC que já estava disponível na Caixa Econômica Federal prova que o dinheiro do PAC dá certo quando a Miriam Belchior era ministra ela fez a inauguração da ampliação da ETA do Parque Itália que gerou uma qualidade de água pra toda a região do Mar e Antônia além de colocar buster pra arrecadação pra ser colocada a recolha do rio Atibaia fazendo o jateamento o encanamento a região da área cura recebeu todo o encanamento você deve lembrar disso foi a maior obra de encanamento de saneamento da cidade no governo do professor Vaquim que fez com que a área cura tivesse esgoto água do professor Vaquim e dá o exemplo do Rio Grande do Sul um negócio que demora dezenas de anos pra dar retorno deputado eu não vou dizer aqui negócio da China né desculpa a expressão negócio da China mesmo é porque imagina você o investimento de fazer saneamento é um investimento de longo prazo de retorno e as empresas privadas não gostam de ter retorno de longo prazo eles querem ter retorno de curto prazo vou dar um exemplo pra você os pedágios nas estradas as estradas de São Paulo foram privatizadas bom o que que aconteceu pega aí vocês estão aí entre a Anhanguera e a Bandeirantes primeiro colocar o pedágio pra muitos anos depois começar a investir né as novas pistas os viadutos as alças foram feitas muitos anos depois de que recolheram os pedágios pegaram a estrada pronta exploraram os viajantes e depois é que foram investir em melhorias então a iniciativa privada ela gosta de investir em setor público quando o retorno é imediato quando o retorno é longo demora mais vou te dar outro exemplo ferrovias no Brasil já se tentou de tudo pra que a iniciativa privada construísse ferrovias mas no caso das ferrovias tem que construir primeiro pra arrecadar depois então eles não veem nenhuma vantagem nisso né então é por isso que eu acho que esses 700 bilhões de investimentos não vão surgir tão facilmente assim nós vamos ter muita dificuldade pra ver isso acontecer muito bem Carlos Aratini deputado federal conversando com a gente aqui nesse bate-papo junto com a gente também ao vivo aqui o presidente William Souza presidente do Legislativo da Câmara Municipal de Sumaré eu vou fazer a pergunta aqui do ouvinte primeiro ao William Souza e depois ao deputado o senhor falou do PAC aí né William Souza o Hélio Dandrade tá querendo saber aqui do senhor William Souza ele escreveu aqui gostaria de entender por que que o governo Tucano devolveu o dinheiro do PAC porque o governo Tucano ele gosta de privatizar porque ele tem preguiça de trabalhar essa é a verdade e o PAC exigia muito dos municípios a entrega de projetos a elaboração de estudos os impactos que tinham que ser feito e a realização e o bom investimento e depois a prestação de conta de volta isso que foi criado do PAC o governo Tucano prefere privatizar porque ele passa a obrigação dele de Estado pra uma empresa privada colhe os seus frutos pessoais como a gente tá vendo aí casos do Serra do Alckmin de toda essa turma e acaba não cumprindo a obrigação com a população o que que foi feito em Sumaré a Cristina fez o desmonte do departamento de água e esgoto da cidade devolveu os funcionários do DAE por uma pressão legislativa pra prefeitura abaixando os salários deles causando todo o impacto na vida dos servidores municipais do DAE não cumpriu os prazos dos projetos perdendo os prazos de recurso e aí acabou o governo federal recolhendo o valor do PAC que já estava disponível na Caixa Econômica Federal prova que o dinheiro do PAC dá certo quando a Miriam Belchiora era ministra ela fez a inauguração da ampliação da ETA do Parque Itália que gerou uma qualidade de água pra toda a região do Mar e Antônia além de colocar buster pra arrecadação pra ser colocada a recolha do Rio Atibaia fazendo o jateamento o encanamento a região da área cura recebeu todo o encanamento você deve lembrar disso foi a maior obra de encanamento de saneamento da cidade no governo do professor Baquim que fez com que a área cura tivesse esgoto água tratada a elevação todas as elevações de tratamento de esgoto da cidade reformadas colocadas na represa do Marcelo equipamentos novos era só o governo da Cristina pegar os projetos elaborados pelo governo anterior e colocar em prática já estavam os recursos no caixa era ela colocar em prática cumprir os prazos determinantes mas a incompetência fez com que perdesse o recurso como também perdeu mais de 86 milhões de recursos do Minha Casa Minha Vida que era pra ter sido construído casa na cidade então essa é a gestão tucana que a gente tem todo esse desprezo de falar muito bem deputado Carlos Aratino o senhor também compartilha da mesma opinião respondendo aqui a pergunta do ouvinte Wellington o porquê que o governo tucano devolveu o dinheiro do parque o senhor também compartilha a mesma opinião o que o senhor pensa? Sim, eu acho o seguinte a cidade de Sumaré poderia ter avançado muito no saneamento se tivesse utilizado todo aquele projeto que tinha os recursos pra ser feito preferiram fazer o governo tucano preferiu fazer essa privatização agora tá se demonstrando que a privatização foi um tiro na água como pra falar de água né foi um tiro na água e isso tá revertendo em prejuízo pra população de Sumaré então naquele momento que Sumaré poderia ter avançado acabou recuando e agora tá nessa situação difícil e o pior é que esse exemplo pode se reproduzir em muitos lugares do Brasil né então a gente tá muito preocupado com isso vamos continuar lutando pra tentar impedir que o governo federal mantenha esse veto aí ao artigo 16 que vai levar a que as empresas públicas praticamente percam os seus contratos né e com isso deixem de existir e a iniciativa privada acabe assumindo esses setores e veja só tenho muitas dúvidas se grandes empresas internacionais vão vir aqui fazer o serviço né houve casos no Brasil que vieram ficaram aqui alguns anos e foram embora né nada indica que elas venham pra ficar e pra fazer um serviço decente então a nossa preocupação é muito grande porque pode surgir empresas que não tem nenhuma experiência no setor e acabem assumindo um serviço que é fundamental que é a água água pra população e esgoto pra garantir a qualidade do meio ambiente são dois vamos dizer itens primordiais para a vida humana não deputado como bem disse aqui o vereador William né exatamente ninguém vive sem água e as pessoas tem que ter uma forma de resolver o problema do esgoto né e ela tem que ser cuidado e tratado pra gente não viver numa situação ambiental absurdamente ruim né muito bem bom nós estamos caminhando pra reta final já do nosso bate-papo infelizmente aqui o nosso tempo é bem curto já já a voz do Brasil eu quero pedir licença aos nossos dois convidados aqui pra registrar audiência do o senhor precisa vir mais vezes aqui quando o senhor vem bomba aqui a live o deputado também precisa participar mais porque a audiência já foi lá pra cima viu deputado é só convidar a audiência já tá lá em cima o Wellington Andrade a Claudete Almeida cumprimentando aqui os convidados a Claudete é de Campinas viu vereador viu deputado a Claudete cumprimentando o senhor também viu deputado o prazer Claudete é o Fernando Soares Aneirão também na live cumprimentando os convidados e a gente aqui também a Eliana da Silva Bazani também cumprimentando aqui os nossos convidados o Moisés também assistindo e cumprimentando aqui os convidados já falei da Denise bom daqui a pouquinho quem mais aqui o Adélcio Lima já falei bom pra gente obrigado a todos que estão na live quem mais ah e tem tem um tem um como que é pode abrir o microfone pode conversar com a gente Wesley Carvalho tá fazendo uma pergunta a Wesley é que Wesley Carvalho produção é deixa Wesley Carvalho perguntando aqui você não pode abrir o microfone veio me ajudar rapidinho por favor pode falar a produção por gentileza aqui assim faz a pergunta boa noite boa noite presidente boa noite aí a todos Wesley Carvalho tá perguntando assim por que falta tanta água aqui no bairro do Matão William responde William qual o nome do ouvinte Wesley o William tá aberto a pergunta Wesley um prazer segundo ouvinte aqui falta água lá o vereador vai perguntar vai responder é um prazer falar contigo nós moradores do do distrito do Matão sofremos bastante com essa questão né nós temos dois pontos importantes quando tinha o departamento de água e esgoto nós tínhamos aí uma 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 falta d'água no começo e depois foi resolvida em meados de dois mil e quinze por aí até dois mil e dezesseis foi resolvida essa questão porque o professor Baquim construiu que ele era prefeito na época construiu uma elevatória no balão do Matão então tem lá água pra você ter ideia quando faltar água da doutora o certo é aquela elevatória segurar a água do Matão por até quarenta e oito horas um distrito que mora pra aproximadamente cinquenta mil moradores veja então nós temos isso foi uma obra do PAC com tinha uma estação de tratamento do Nova Terra que poderia fazer e quando faltava água a Sanasa tinha um contrato em parceria com o departamento de água e esgoto então faltava água porque rompia alguma doutora algo do tipo se comprava água da Sanasa e mandava pro distrito do Matão que é um distrito importante quando a BRK que só pensa no lucro assumiu ela cortou os vínculos com a Sanasa e não fez as manutenções necessárias na estação elevatória do balão do Matão que fica no São Martim quando rompe uma doutora ou quando falta água não tem de onde pegar água pra abastecer os moradores então tem que esperar arrumar essa doutora que acontece esperar arrumar alguma coisa pra poder enviar água pro distrito do Matão então na verdade é por que por que que se para de comprar água da Sanasa que é a empresa que cuida de Campinas por que que se não faz a manutenção porque pensa no lucro da empresa porque se pensasse na pessoa na humanidade e é isso que o marco regulatório do saneamento pensa pensa muito mais na empresa no lucro do que nas vidas e nas pessoas então é isso Wesley e a gente continua lutando com o relatório da CPI que tá na justiça que tá no Gaema para que possa ser discutido e acabar com isso muito bem eu tenho poucos minutos aqui a Sônia Nunes está em Paulínia ouvindo a gente cumprimentando nossos convidados deputados Aratini e também o o vereador presidente William a Sônia Nunes em Paulínia ouvindo a gente e acompanhando vereador valeu Sônia tá bom vou começar vou já deixar as considerações finais com o nosso deputado Carlos Aratini né deputado eu já vou agradecendo o senhor aqui pela participação ainda que poucos minutos devido ao nosso tempo mas eu quero deixar o senhor bem à vontade agora para as considerações finais e até uma próxima oportunidade deputado muito obrigado olha eu que agradeço essa oportunidade cumprimentar mais uma vez o nosso vereador William pelo trabalho que ele vem fazendo aí muito importante ele que sempre me procura e falando Zaratini precisamos conseguir um recurso aqui pra nossa cidade precisar ajudar a cidade eu me esforço aqui pra ver se consigo atendê-lo né e atender a população de Sumaré então agradecer aí a gente sempre é muito bem recebido na cidade em toda a região Paulínia Campinas que também tem gente nos acompanhando e vamos continuar trabalhando certo a gente aqui com todas as adversidades a gente busca sempre trazer o melhor sempre fazer o melhor né e esse esforço aí que a gente quer continuar fazendo e agradecendo a rádio por ter nos dado essa oportunidade de colocar aqui o nosso ponto de vista a nossa opinião pra que o debate de fato se dê com contraponto né mostrando o que uns acham que os outros acham também e não um lado só então agradecer a todos vocês aí por essa oportunidade muito obrigado fique na linha aí que o vereador vai também cumprimentar o senhor vereador William Souza muito obrigado pela participação do senhor aqui e fique à vontade para agradecer o deputado quero te agradecer quero agradecer toda a equipe da rádio noventa e um que faz um trabalho exemplar na cidade de Sumaré de levar notícia saudar e cumprimentar todos aqueles que ficam aí durante o dia e a noite fazendo um trabalho espetacular aqui na nossa cidade agradecer publicamente mais uma vez o deputado Zaratini que é um deputado sempre presente atuante combatente sempre do lado das pessoas tanto no congresso nacional como na nossa cidade de Sumaré e agradecê-lo por ontem ter enviado um milhão de reais para poder custear a saúde nesse momento de desequilíbrio econômico do município que cai a arrecadação é fundamental que tenha uma ponte entre Sumaré e Brasília e o deputado federal Zaratini tem feito isso e ontem chegou um milhão de reais para que possa custear a saúde e ajudar Zaratini obrigado e nós da população da cidade registramos nosso agradecimento obrigado a todos uma ótima noite bom final de semana e quem quiser falar com o vereador só acompanha sempre à disposição pelas redes sociais pelos whatsapp nós estamos sempre à disposição um grande abraço bom final de semana obrigado deputado quem quiser também entrar em contato com o senhor é só entrar no site lá tem os contatos e o próprio facebook também não deputado Zaratini nós temos aí no facebook DEP, D-E-P de deputado Zaratini com dois T's então quem quiser pode entrar em contato com a gente pelo Facebook e do Facebook acessa todas as outras redes aí Obrigado deputado, então a próxima oportunidade uma boa noite, bom final de semana pro senhor Obrigado, um grande abraço Outro pro senhor, então tá aí gente o canal é o espaço é bem curtinho, mas deu pra você ter uma noção dessa questão do do marco regulatório que do cenamento, né, do marco do cenamento básico, né, que é o o regulatório, o marco regulatório que realmente na opinião dos dois convidados não vai trazer nenhum benefício aqui pra população, não só aqui, mas a população. Virador, até uma próxima oportunidade Obrigado. Toninho, obrigado bom final de semana Toninho. Amanhã tem o Toninho aqui com o programa Zoeira, é isso Toninho? Não, somzera. Somzera, zoeira, somzera, tudo igual, quase somzera a partir de que hora? Virador, só tinha que sol, viu? Até as quatorze. Até as quatorze. Bom, a partir das quatorze. E amanhã também, é, tem também com o Fabrício Menuso, o Noite do Flashback. Gente, ele tá empurrando porque tá chegando a Voz do Brasil, tá? Vem aí a Voz do Brasil, bom final de semana, se puder, fique em casa. Bom final de semana a todos, Deus abençoe. Tchau, até lá, tchau. Você ouviu, sumaré em foco.